BOTA NA 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 BOTA E posta no Snapchat Fecha a boca refrescante Depois vem paga um boquete Vou gravar ela mamando E posta no Snapchat Depois de dois de meia noite Tu pega se tu mete Depois tu vem e repete A rainha do boquete A rainha do boquete Levei ela pro beck E o bagulho endoidou Ela me mamou 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 Pega a bala house, mastiga um chiclete Deixa a boca refrescante, depois vem paga um boquete Vou gravar ela mamando e postar nos napcets Vou gravar ela mamando e postar nos napcets Deixa a boca refrescante, depois vem paga um boquete Vou gravar ela mamando e postar nos napcets Depois de morde meia noite, tu pega se tu mete Depois tu vem e repete, a rainha do boquete A rainha do boquete Levei ela pro ver que o bagulho endoidou Mama, 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 mama Ela me mamou 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 Ela me mamou